Kim, qual é a reação dos parlamentares de esquerda com a atuação nada liberal do Paulo Guedes? Em 2019 eles estavam acreditando que o governo tentaria uma série de privatizações e reformas? Calma, eu não entendi muito bem a pergunta. E qual é a reação dos parlamentares de esquerda com a atuação do Paulo Guedes? Ah, a reação? É, a reação. Em 2019 eles acreditavam que o governo tentaria privatizações e reformas? Cara, eles acreditam até hoje. Tipo, pra esquerda o Paulo Guedes tá ainda sendo ultraliberal, né? Porque, assim, a maioria sabe que ele não tá cumprindo a agenda, mas importa pro discurso deles, né? Tanto sabe que todos os deputados de esquerda, e o Paulo Guedes só conseguiu aprovar a reforma do imposto de renda na Câmara porque ele teve o voto dos deputados de esquerda, né? Então, tipo, os caras tanto sabem que ele não tá numa agenda liberal que eles tão votando a reforma, o aumento de imposto que o Guedes mandou. Votando junto, pode crer. Mas pro discurso deles interessa falar que isso é liberalismo pra eles destruírem o liberalismo pra quem for assumir com o nosso discurso nas próximas... E esse é um dos maiores desserviços que o Paulo Guedes prestou pro liberalismo, né? Se de se intitular liberal, fazer esse desastre na economia, que a gente tá com desemprego pior que o da Argentina, que, assim, é muito difícil você conseguir superar, você precisa trabalhar muito mesmo pra você superar a Argentina. Inflação nem se fala, né? O Banco Central aumentou a base monetária, sei lá, nos últimos dois, três anos em 70%. Assim, a maior parte do dinheiro que tá em circulação já é dinheiro que foi impresso durante o governo Bolsonaro. Tamanha foi a... ligar ali a impressão de dinheiro. E... E a esquerda vai ficar batendo que é o liberalismo que falhou, né? Pra mim esse é um dos principais problemas. Ok. E, assim, depois do... Claro, do grande desserviço do Paulo Guedes, do Bolsonaro ter... Também acabado com a agenda de combate à corrupção. Enfim, várias merdas que aconteceram ao longo desse governo. Qual que é a expectativa, assim, pros próximos quatro anos? Porque o que eu vejo é a tentativa... A tentativa de voltar algumas coisas que este governo destruiu. Tipo, o que vai dar pra fazer nos próximos quatro anos, sabe? Tentar melhorar um pouquinho a economia ali. Voltar uma ou outra coisa de combate à corrupção que eles afogaram. Tentar uma ou outra reforma. Eu acho que, assim, o grande desafio, né? Se o Moro vence as eleições no ano que vem e a gente tem um parlamento com uma bancada expressiva ali pra dar base de apoio pra ele, é fazer o Brasil parar de afundar, né? É fazer uma reforma tributária pra simplificar as coisas. A gente começar a ter alguma retomada econômica. É fazer uma reforma administrativa pra cortar pelo menos o que se ganha hoje acima do teto, né? Do funcionalismo. Então, pelo menos o funcionário público que tá ganhando mais de 40 pau por mês ilegalmente, inconstitucionalmente, a gente cortar isso e fazer com que o país pare de ir ladeira abaixo, né? Acho que esse é o principal objetivo que a gente tem que ter e retomar, claro, a força dos órgãos de fiscalização e controle, o Ministério da Transparência, né? A CGU, o Tribunal de Contas, Polícia Federal, Receita Federal, todos esses órgãos aí que o bolsonadismo esculhambou e que a gente precisa retomar e fortalecer pra que eles voltem a ter autonomia pra trabalhar, né? Você viu a resposta da Polícia Federal sobre o que o Moro falou? Não vi, não vi. Ah, bom, fizeram uma resposta falando não, tá tudo bem, a gente tá com uma autonomia. Tamo investigando aqui pra caramba. Um tweet escrito pelo caro luxo. Está tudo bem aqui na Polícia Federal, senhor Sérgio Moro. É verdade esse bilhete. É, assim, é claro que eles vão reagir, ainda mais agora a polícia completamente aparelhada pelo bolsonarismo. e agora, o que eles não têm como questionar é, bom, fala o nome de um parlamentar que foi pego num escândalo de corrupção, que foi preso, pegaram aí numa operação, rara operação contra crime de colarinho branco, o Josimar Maranhãozinho aí. Fica, tá solto. Não deu nada. Cadê a denúncia do PGR? Fizeram nada. Cadê o pedido de prisão? Cara, isso é verdade, velho. O cara foi pego dentro do escritório dele, falando de dinheiro, que o dinheiro tá vindo, dinheiro vivo, que é dinheiro de caixa 2, que é dinheiro pra campanha, ele manuseando, que é dinheiro do orçamento secreto, desviado de emenda do governo Bolsonaro, e o cara tá solto. E aí a polícia vem falar que tá tudo normal no combate à corrupção? Nenhuma denúncia da PGR, cara, inacreditável. A PGR se preocupou com o Kim Kadegui. É, exatamente. É verdade. Cara, desse cara, a denúncia que saiu, é bizarra, assim, tipo, ele foi pego com escuta no escritório dele, ele foi pego com escuta as pessoas ao redor dele, as pessoas ao redor dele sacando dinheiro vivo, as pessoas ao redor dele não só sacando dinheiro vivo, como levando pro escritório. Tipo, tinha tudo, assim. Só faltou o cara falar, meu, isso aqui, ó, eu tô roubando, tá? Estou assaltando os cofres públicos. O vídeo dele manuseando dinheiro, colocando no macaco. Gente, gente, o senador do dinheiro na bunda, o senador do dinheiro na bunda... Ele já voltou. A polícia pegou o cara com o dinheiro na bunda, gente. É, acreditável. E o cara deu a desculpa de que ele ficou preocupado de pagar as verbas trabalhistas, e por isso ele enfiou o dinheiro na bunda pra polícia não levar pra ele pagar direito trabalhista. A polícia é verdade. E o cara tá solto, velho. O cara tá aí, o cara do dinheiro no ânus tá solto aí e vem a polícia e o Bolsonaro dizer que o combate à corrupção tá a mil. Porra, o combate à corrupção no Brasil tá mais sujo do que as notas. Do que as notas na bunda do senador Chico Rodrigues. Mas aqui, eu vejo também que a direita ela tá diminuindo, assim, de tamanho, assim. Eu vejo, pô, muita gente que, pô, quando eu entrei no ML que militava junto comigo, hoje em dia, tipo, filha, o PSDB, ou ficou, ah, isso aí não, sabe, não só largou o bolsonarismo, como largou a direita. Tipo, falar, não sei se essas pautas de direita vão pra frente, assim, pararam de acreditar. O amigo próximo mesmo que era de direita. O que você acha que a direita tem que fazer pra voltar, primeiramente, a ser mais sexy, assim, pra ser, pô, como se foi sexy, pô, no ápice ali, principalmente no impeachment da Dilma, na eleição de 2018? Cara, acho que pra direita voltar a ter apelo, ela precisa primeiro enterrar o bolsonarismo, né, que o bolsonarismo tá sendo pra direita, que a Dilma foi pra esquerda, destruição quase que completa da direita no debate público, né, o Bolsonaro pegou o país, que o Lula tava preso, impopular e inelegível, que a direita elegeu o maior número de parlamentares na história, dentro do Congresso Nacional, e tá entregando o país que o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno. O Lula não teve chance de ganhar no primeiro turno nem quando ele tinha 80% de popularidade, nem quando o adversário dele era o PSDB, que usava macacão de estatal, que tinha menos voto no segundo turno do que no primeiro, e que agora tá saindo vice do Lula, nem nessa época que o PSDB fazia oposição frouxa e o PT teve tão forte quanto o Bolsonaro deixou o PT. Então a primeira coisa é enterrar o bolsonarismo. Enquanto a gente não enterrar o bolsonarismo, a direita vai continuar sendo marginalizada, vai continuar sendo jogada de escanteio, e vai ser tão difícil se dizer de direita quanto era difícil se dizer petista em 2018, quando a Dilma caiu e tava tendo nova eleição. Então acho que esse é o primeiro ponto. E mostrar que os petistas que agora estão se colocando num campo de elevação moral, olha só, eu sou petista, eu avisei que o Bolsonaro ia dar ruim. Relembrá-los que eles estão defendendo um presidente que tentou caçar vício de jornalista. O Lula tentou caçar vício de jornalista quando foi chamado de cachaceiro pelo New York Times. O Lula submeteu o parlamento numa ditadura da propina ao executivo. Agora ele tá sugerindo que se crie um tribunal da verdade pra julgar na esfera administrativa que se o que a imprensa publica é verdade é mentira e se vai dar direito de resposta ou não. Enfim, a gente precisa lembrar que o que tá no programa de governo do Lula é interferência política no Ministério Público, interferência política no Judiciário, são ataques explícitos à democracia e que ele vai vir pra se vingar e eu não tenho dúvida nenhuma que o saque vai continuar com o Lula no poder. Ele tirou a foto recentemente aí com o Renan Calheiros e com o Renan Filho. Já demonstrando que... E colocou o Guido Mantega, às vezes eu ouço da Faria Lima, agora o Paulo Guedes, agora o Bolsonaro, agora o Lula, macete, agora o Lula vai pro centro e tal, vai ser razoável, não sei o quê. Pô, o Lula de centro e tal, botando o Guido Mantega de porta-voz econômico e a Glaze Hoffman de porta-voz política. Isso aí já mostra que o PT vai ser radical, que o PT vai perseguir seus adversários e vai destruir reputações, como ele sempre fez quando esteve no poder. Gabinete do Ódio. O que é o Gabinete do Ódio? É uma versão repaginada dos MAVs, dos militantes em ambientes virtuais que o PT já utilizava. O PT inventou o Gabinete do Ódio, o Bolsonaro só replicou. Mesma coisa, a máquina de fake news, o PT é a mesma coisa, pô. Quem não lembra do escândalo dos aloprados? O PT comprava dossiê falso pra destruir reputação de adversário e agora quer falar ah, somos vítimas de fake news. Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa relembrar todos os escândalos, mensalão. Vamos falar o que sobre o julgamento do mensalão? Que o Dirceu é inocente? Que o Genuíno é inocente? Ou que o Supremo é suspeito? Que o Supremo fez uma perseguição política? Então, assim, tem coisas que não tem o que falar. E mesmo pra aqueles assuntos que eles ainda esperneiam, tipo a Lava Jato, tem provas incontestáveis. Você tem extrato mostrando movimentação de conta da conta do Instituto Lula, recebendo dinheiro da Odebrecht. Você tem depoimento de gente vendo o Lula dentro do sítio. Você tem foto com o rosto do cara no hall principal do sítio e não é do cara. Enfim, tudo isso precisa ser relembrado e repisado pra gente também não deixar os petistas agora subirem no campo moral e falar ah, tá vendo? Bolsonaro deu errado, tá vendo a esquerda que era boa, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.